Olá, tudo bem? Bem, aqui estamos nós em uma manhã extremamente chuvosa para trazer para vocês mais um conteúdo que vai aumentar o seu nível de conhecimento ou quem sabe transformar a forma com que você cuida das suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. Pois bem, hoje nós estamos aqui para trazer mais uma plantinha de nossa coleção e dessa vez é a Boar DDC, uma plantinha que tem como característica florir abundantemente. Por que eu posso afirmar que essas plantas vão florir muito? Exatamente por conta dessas três letrinhas que tem ao final do seu nome. Se você nos acompanha, você já deve ter visto que nós temos a Boar, ou Boar 100%, como chamamos, aqui na nossa coleção. E temos também esta variedade que é uma Boar DDC. E esse DDC ou DD, se fosse, estaria me sinalizando que esta plantinha tem como diferencial uma floração exuberante. Vai florir muito. Pois é, aqui nós temos três exemplares. Vamos mostrar esses exemplares para você e conversar um pouco sobre cada um deles. Bom, eu vou começar com este que está aqui no meio. Bom, aqui eu tenho uma plantinha, o seu caldex está firme, seus galhos estão limpos, sem presença de insetos, não vejo coloração diferente. É uma plantinha que me mostra que está saudável. Algumas folhas secas eu estou recolhendo do seu substrato. Nós estamos no outono e o outono geralmente tem essa troca de folhas nas nossas rosas do deserto. Essa plantinha daqui, gente, deixa eu virar aqui, me mostrou uma mancha que as pessoas podem muitas vezes achar que, a Mauri, esta mancha aqui, o que que é? É uma queimadura, essa planta não estava no sol, então não é uma queimadura. Isso daqui, na realidade, é uma doença fúngica que deve ser tratada com fungicida. Então, às vezes, a gente termina confundindo uma coisa com outra. Neste caso, é uma doença fúngica e a gente vai aplicar aqui, no caso, um fungicida. Dá para ver que nós temos bastante brotações secundárias nos seus galhos, o que me mostra que essa planta, apesar de não estar crescendo muito, vem se desenvolvendo bastante. Isso é um sinal de desenvolvimento da nossa plantinha. Então, muitas vezes, a gente olha e fala, poxa, a minha planta não está crescendo, o que é que está acontecendo? Crescimento é simplesmente a altura da planta, é a parte vertical. E desenvolvimento é exatamente essa parte de processos mais complexos, de emissão de novos galhos, de emissão de floração e por aí vai. Então, esta planta vem se desenvolvendo muito bem e nós podemos ver isso através da quantidade de galhos que estão brotando, né, de outros galhos já existentes. É uma planta que ainda não me abriu floração, não vai abrir por enquanto, nós vamos deixá-la quietinha. Afinal de contas, aqui tem chovido muito e a gente não vai mexer muito nessas plantas, tá bom? Bom, vou trazer aqui o outro exemplar. Caldex está firme. Esta planta já não tem uma quantidade de galhos muito grande e é muito interessante, por quê? Porque esta planta sofreu a perda do galho apical quando ela era muito pequenininha, devia ter mais ou menos uns dois meses, não me recordo, só voltando para ver os vídeos anteriores. Com isso, um dos galhos vem tomando o lugar deste galho apical. Isso é normal de acontecer, é bem comum, mais comum do que a gente imagina. Você corta um galho apical e outro galho termina tentando tomar esta dominância apical, no crescimento, é claro. Esta plantinha daqui me trouxe também umas manchas em suas folhas. As folhas estão amarelando. A Mauri, mas você não disse que é normal? Afinal de contas, nós estamos no outono, que é um mês que pode haver, de fato, a troca de folha em algumas plantas. Disse, você está certo. Porém, neste caso daqui, eu diria para vocês que, além de ser um mês de troca, ou que a planta esteja trocando as suas folhas, é um sinal também de deficiência nutricional. Então, sempre que a gente vê uma folhinha que está distoando, ou uma plantinha que está com suas folhas distoando do resto, todas as plantinhas estão com folhas verdes e tem uma lá que está com folhas amarelas. Então, a gente tem que prestar atenção, porque possa ser que, apenas possa ser que, seja, de fato, um problema nutricional. Está certo? Para corrigir esse problema, nós simplesmente já fizemos aqui a aplicação de uma adubação de cobertura e vamos deixar, então, que essa planta venha a se recuperar. O toque da sua folha é bem aveludado, é uma folha que fica gostoso de pegar, parece um veludo. Então, tem um toque aveludado e, no mais, é uma planta que está saudável. Essa plantinha me traz aqui, eu não sei se são novas folhas ou se daqui eu vou ter um botãozinho floral. Eu vou aguardar para ver. Aqui são folhas novas, neste caso aqui também são folhas novas. Bom, vou aguardar para ver. Se for um botão floral, nós vamos poder polinizar ou vamos poder trocar o pólen dela com outra boar, caso alguma esteja florida, ou com outra planta qualquer, promovendo uma hibridização. Mas é uma planta que está bem saudável, está toda limpinha, não tem muito o que fazer com essa plantinha. Vamos lá? E agora eu vou trocar por mais um exemplar. Temos aqui mais uma plantinha, essa daqui é a maior, né? É a irmãzinha mais velha. Todas essas plantas têm 19 meses. planta com um toque extremamente aveludado. Olha só. Suas folhas estão bem verdinhas, diferentemente da irmãzinha que nós trouxemos, né? Então dá para ver que esta folha está bem amarelada, enquanto essa está bem verdinha. Por isso que eu disse para vocês que às vezes não se trata apenas da troca da folha, senão esta também estaria trocando, entende? Então como essa é a irmãzinha dessa, é a irmãzinha desta outra daqui e está com folha amarela, eu presumo, eu deduzo que seja de fato uma deficiência nutricional, mas que é fácil de resolver. Como vocês viram, basta nós colocarmos uma adubação, neste caso aqui por cima mesmo, uma adubação de cobertura e está tudo tranquilo. Ela vai se recuperar, tá certo? Às vezes a gente termina esquecendo de adubar uma planta ou outra. São muitas plantas juntas e aí na hora da adubação uma plantinha termina ficando para trás. Possivelmente foi o que aconteceu com a nossa amiguinha daqui, tá bom? Mas já solucionamos este problema apenas adubando. A Mauri, então vou botar mais adubo nela porque ela está precisando mais de adubação de nutrientes. Não, você vai colocar a mesma quantidade que você coloca sempre. Nada de exageros, principalmente quando a gente fala deste assunto que é adubação. Se eu colocar muito adubo nessas plantinhas, eu posso terminar causando muito mais um malefício ou causando um malefício muito maior do que o benefício que eu quero causar, tá bom? Mas vamos voltar para a de cá. Uma plantinha que também está com os galhos limpos. Todos os galhos estão limpos. É uma plantinha que não está com muitos galhos, né? Olha só, só tem quatro galhos. Nós podemos também é uma forte candidata a sofrer uma poda, né? Nós podemos podar esses três galhos daqui para que ela ganhe uma copa mais consistente, aumente a sua copa. Uma manchinha branca aqui, o que é isso? Ok, é só um cisco. Poderia ser uma coxonilha. E aí, deixa eu ver, suas folhas estão limpas, limpas, sempre procura-se na parte de cima da folha, mas sempre também olhamos o dorso da folha. Os insetos adoram ficar no dorso da folha porque é aqui que eles se protegem, né? Então, estão limpas as folhas. Aqui dá para ver algumas manchinhas amarelas, né? Mas aqui já deve ser, de fato, troca de folhear. Temos um aranhinha aqui correndo. Mas é uma planta que está saudável. O que é que nós vamos fazer com essas plantinhas, gente? Absolutamente nada. Vamos apenas continuar entregando para elas luminosidade, água e nutrientes para que ela continue a sua jornada, continue crescendo, se desenvolvendo e, quem sabe, florindo em breve. Essa daqui não me mostra sinais também de floração. Não, não me mostra. Bom, tudo normal. Gente, essas foram as nossas Boar DDC. Espero que vocês tenham gostado de rever essas pequenas. Caso você se interesse por essas plantas, eu lhe convido a vir à nossa loja, a nos fazer uma visita. Lá nós temos uma série de sementes especiais à sua espera. Temos uma novidade. Agora nós começamos com o ciclo de superaulas ou de aulas especiais. Sempre nós fazemos, de 15 em 15 dias, essa aula é feita ao vivo. Mas, se você perdeu e quiser aprender um pouco mais, quiser se tornar um expert no cultivo de rosa e o deserto, eu preparei uma promoção imperdível que está aqui na descrição deste vídeo. Se você for até lá, nós já temos duas aulas disponíveis com desconto que você não vai acreditar. Temos uma aula de semeadura com três técnicas infalíveis para que você consiga germinar as suas sementes de rosa do deserto sem nenhum problema. E temos uma outra aula falando sobre o substrato, tudo o que você precisa saber para fazer ou para adequar o seu substrato para que suas rosas do deserto cresçam ainda mais bonitas e viçosas. Aproveite porque esta promoção só vai valer para os 10 primeiros inscritos, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos, abraços para você que prefere abraço. Se for guloso, que descompleto. Beijos, cheiros e abraços. Aproveite para deixar dois conteúdos, caso você queira assistir, para ganhar mais conhecimento ainda. E é óbvio que eu já vou deixar marcado o nosso próximo encontro aqui no canal. Seja no lançamento de mais um de nossos vídeos ou, quem sabe, em uma de nossas lives. Ficou com dúvida a respeito desta plantinha ou tem uma outra dúvida qualquer, venha participar de nossas lives, pergunte. Eu vou adorar lhe receber e lhe responder ao vivo lá em nossa live. Lembrando que nossa live acontece sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Fico por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye-bye. Tchau. Tchau.